Belim, pra quem não me conhece, e essa é mais uma live onde eu estarei mostrando algumas edições, tá? Pra vocês me verem melhor, eu vou convidar vocês pra irem lá no meu canal do YouTube, tá? Vou até colocar aqui. Olá! Deixa eu colocar aqui, youtube.com.br Então, boa noite, pessoal! Tudo certo por aí? Olha só, essa live de hoje eu vou compartilhar a tela, tá? A tela do meu computador. Então, é super interessante que vocês vão lá pro YouTube, tá? Digita lá no YouTube Nani Belim, que vocês já vão me ver ao vivo lá. Aproveita, me segue, ou melhor, se inscreve no meu canal se você ainda não está inscrito, tá? E eu vou iniciar a live por lá, tá? A live mostrando a tela do computador. Então, né? Mas antes, eu quero conversar um pouquinho com vocês pra falar a respeito do quanto é importante a edição pra fotografia newborn, né? Nani, por que que é importante eu aprender sobre edição? Porque nem sempre, quando a gente começa na fotografia newborn, a gente tem uma foto pronta e ótima direto da câmera, certo? Então, quando a gente ainda tá iniciando, a gente ainda tá perdido em questão de edição e tudo mais. De edição não, de fotografia, de ISO, velocidade e tal. Então, é importante que a gente já aprenda sobre edição, tá? E aprender edição nunca é demais. Eu falo que, conforme passam os anos, que a gente começa a ficar muito bom no assunto da fotografia, muito bom em questão de posicionar e tudo mais, em editar, em precificar e tudo mais, a gente começa a ficar ignorante. Eu sou uma pessoa que sou ignorante. Por quê? Porque eu acho que eu já sei um pouco, né? Eu já sei bastante coisa e aí eu não estudo mais. E aí eu paro no tempo e espero a coisa cair do céu. Sendo que o mercado sempre tá se atualizando, sempre tá em constante melhorias, né? Então, gente, por mais que vocês sabem muita coisa, é importante que vocês sempre se atualizem. E agora, depois de um tempo pra cá, ou melhor, eu estudava uma vez mais, né? De um tempo pra cá eu venho estudando um pouquinho mais. Por quê? Cara, eu tava fazendo newborn lovers, acompanhando os vídeos e tal, e eu acabei aprendendo alguma coisa numa aula de ontem. Então, assim, na verdade eu já sabia, mas era uma coisa que, tipo, já tinha ficado esquecida pelo tempo, né? Eu aprendi pela minha formação de enfermagem e depois tinha ficado esquecida. Então, olha que legal, né? Eu assistindo ontem uma outra coisa, me veio assim, site, lembrei. E eu acabei nunca passando isso pra vocês, porque eu acabei esquecendo. Então, a gente acaba ficando ignorante quando a gente não vai mais atrás de conhecimento, tá? Por isso que nunca parem, gente, nunca parem no tempo, não esperem as coisas caírem do céu. E a edição é uma parte dessa, né? Não espera a edição aparecer na sua frente e falar assim, olha, só clicar aqui, você edita a foto inteira. Não, não é assim, né? E o que eu super recomendo sempre é que você deixe a sua foto pronta na câmera, pra você ter o mínimo possível de edição. Ai, Nani, mas eu ainda não sei calibrar a câmera, eu ainda não sei dar nitidez na foto, eu ainda não sei, né? Então, gente, eu tenho uma super dica, que inclusive vai ter um PDF, tá? Depois dessa live eu vou postar aqui uma foto, tá? E se chegar a 20 comentários nessa foto, eu vou liberar o meu PDF lá no grupo do Telegram, tá? E até o final da live eu tenho uma super notícia pra contar pra vocês, tá? E também depois eu vou estar postando pra vocês saberem, mas vocês que estarão na live vão saber ela de primeira mão, tá? Então, gente, sobre a edição. Quais são os dois programas mais importantes que existem, né? Que a gente mais usa pra edição de foto? É o Lightroom e o Photoshop, tá? Sempre eles estão se atualizando e é super interessante que você também atualize eles. Eu confesso que, sei lá, 3 anos atrás eu tinha um Photoshop super antigasso, super antigasso. E não atualizava ele. Tipo, era só apertar no botão atualizar, mas eu não atualizava. E, cara, eu comecei a perder, perder velocidade, agilidade na edição, novas funções pra ajudar a nossa vida. Porque se aparece uma nova versão do Lightroom ou do Photoshop, não é pra dificultar a nossa vida. Com certeza é pra facilitar, né? Então, por que não? Por que não atualizar? Então, agora, toda vez que... Toda vez que faz tempo, já que eu não atualizo, inclusive, viu? Aquelas. Mas toda vez que vem algo novo, eu procuro me atualizar em questão de programas, tá? E também eu vou mostrar um plugin pra vocês que também, né? Depois eu vou liberar o PDF, caso eu tenha 15 comentários na foto que eu vou postar aqui no Instagram. E eu vou liberar um endereço do site onde você baixa esse plugin, tá? Ele é um plugin pra deixar a pele do bebê naquela suavidade, naquele amarelinho, naquela suavidade mesmo, né? E também, nessa live, eu quero mostrar pra vocês como é fácil vocês fazerem essa suavização na pele. Deixar ela harmoniosa, deixar ela bonita, tá? E que você fazendo tudo praticamente no Lightroom, você consegue fazer... Você consegue passar, dar muitos passos, tá? Do que somente no Photoshop, tá? Eu não vou falar nessa live sobre construção de fundo, arrumar, que às vezes falta manta e tal. Porque eu fiz um vídeo esses dias e postei aqui. E teve uma live que eu também já fiz sobre isso, então vai sair fora. Eu quero mostrar sobre a pele, tá? Quero mostrar uma parte difícil pra vocês. Sim, difícil. Que vai fazer você pensar, vai fazer você decorar todos os passos. Mas, extremamente importante pra que a sua foto fique perfeita na sua edição, né? Muitas pessoas têm problema nesse detalhe da edição. Eu ouvi pessoas falando que tem problema com tirar a brotueja, que é muito simples e muito fácil. Eu peguei algumas fotos ali que tem esses detalhes de brotueja pra tirar. Outros me falaram que não conseguem tirar o vermelho de cima do olho ou aqui, ó, no meio da testinha, né? Então, olha aqui, eu tenho uma tia babona aqui, a Pamela, olha só. Então, gente, nessa live de hoje, eu vou mostrar pra vocês o quanto é fácil tirar isso, tá? Só que exige que você tenha um pouquinho de paciência e, né, minuciosidade lá pra mexer nesses detalhes, tá? Então, eu vou parar de enrolar agora. E o pessoal que tá aqui no Instagram, vai lá pro YouTube me assistir, tá? Porque eu vou compartilhar a minha tela aqui do meu computador pra mostrar o passo a passo, tá? E o pessoal do YouTube, eu vou jogar vocês aqui, pra vocês me verem daqui, tá bom? Então, vamos lá. Vou virar aqui. O pessoal quase nem vai me ver ali, né? Mas tudo bem. Então, gente, deixa eu compartilhar aqui. Nossa, quanta coisa aberta. E eu separei aqui, pra essa live de hoje, cinco fotos, tá? Essas cinco fotos são de ensaios diferentes. Na verdade, esses três aqui são do mesmo ensaio. Só que o que eu recebi de perguntas lá e de questionamentos? É... não consegue deixar todas as fotos da mesma cor, tá? E isso é bacana, que tem... você pode criar um preset lá no Lightroom e tentar deixar tudo mais harmonioso, harmoniosa as fotos, tá? Deixa eu voltar aqui pra vocês verem só minha cara primeiro, que eu ainda vou falar. Aquela. Então, esse preset, eu vou ensinar vocês como que vocês criam o preset. E vocês têm que criar cada um de vocês um pra vocês. Porque a minha iluminação muda. E a minha... às vezes, a forma que a minha câmera está programada, questão de ISO, questão de Kelvin também, é diferente da sua. Então, por isso que é importante que você faça o seu próprio preset, tá? Tem alguns presets prontos? Tem, tá? Existem vários programas, várias pessoas que vendem os presets e tal. Mas, eu criei vários pra mim. Tenho aqui nesse computador, tenho no computador do estúdio, tá? Como fazer mais agilidade nessa foto, tá? Então, eu peguei aqui... agora eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, pra vocês verem. Então, eu peguei aqui cinco fotos. E... ai, eu tenho um assunto muito sério e diferente pra falar aqui pra vocês. Pessoa do YouTube, do Instagram, vai lá pro YouTube, tá? Eu tinha um sério problema de não gostar das minhas fotos, no sentido de que... Eu vou até voltar a tela aqui, gente. Espera aí. No sentido que... Cara, as minhas fotos perdiam a qualidade quando eu ia editar. As minhas fotos simplesmente não ficavam boas, não tinham uma nitidez. A pele do bebê não ficava bonita, não ficava harmoniosa. E eu editava essas fotos e... sei lá... Não tava bom. Eu sempre queria algo melhor. Só que passava, né? Passava, passava. E um certo dia, eu resolvi trocar de função. Porque eu sempre fotografei em JPEG. Sempre. E aí, eu super defendi o JPEG. Super. Pra que que eu vou fotografar em RAW? Pra que que eu vou fazer arquivos gigantes? Pra que que... pra que que... pra que que... Eu vou usar o JPEG e tá ótimo. O JPEG me supra as minhas necessidades. Eu consigo fazer a edição em RAW. Então eu não preciso de fotos tão grandes assim, né? E realmente, eu tinha... Hoje, olhando alguns HDs antigos meus, eu tenho 300 pastas num HD de 2TB. E agora eu tenho 300 pastas num HD de 6TB. Então, dá diferença? Dá. Você gasta mais? É. Se for ver, é relativo assim. Só que a sua qualidade de foto melhora mil por cento. De verdade. Melhora muito, tá? Então, eu quero mostrar aqui pra vocês a diferença entre o RAW e o JPEG. Essa é uma foto em RAW. Quando eu dou bastante zoom aqui nela, eu não perco praticamente nada de detalhe. Ao contrário, eu consigo ver todos os detalhes aqui, ó, da pele da bebê, né? Todas as acnes neonatal que aparecem aqui. Pelezinha do bebê descamando, vermelhinho, né? Tem alguns vermelhinhos aqui no lado. Tem um leve vermelhinho no olho. Mas eu vou mostrar pra vocês como vocês podem tirar isso super fácil já no Lightroom, tá? Agora, eu tenho mais outra foto aqui que é em JPEG. Que ela é, inclusive, desse ano, se eu não me engano. Não, mentira. Do ano passado. De outubro do ano passado, essa sessão. E eu fotografava em JPEG. Cara, eu perco super a qualidade da foto, ó. Eu perco as manchinhas pra eu tirar, tá? Então, a qualidade diminui super, principalmente pra você editar ela. Quando eu fiz essa transferência de crença limitante. Porque, realmente, pra mim, era uma crença limitante. Essa de que eu via fotografar em JPEG e tava bom pra mim. Não precisava de nada mais do que isso. Então, essa crença limitante, a partir do momento que eu liberei ela e comecei a fotografar em RAW. A minha fotografia em Newborn ficou cada dia melhor. Então, se você acha que, às vezes, a sua foto não tá com uma qualidade legal. Tá faltando... Às vezes, na hora de editar, você não tá gostando da sua cor. Da cor da sua foto, alguma coisa assim. Muda. Muda de JPEG e vai pra RAW. Tá? Porque vai te ajudar super, tá? Vou compartilhar aqui de novo o seguinte. Então, o que eu faço primeiro? Eu vou jogar essas cinco fotos lá no Lightroom, tá? Elas estão na mesma pasta. Eu vou jogar elas aqui pra dentro. E eu vou fazer uma edição básica, tá? Eu tenho aqui, do lado... Vou colocar aqui, ó. De biblioteca pra edição, tá? É... É que o meu tá em inglês. Eu tenho já aqui, ó. Alguns presets que eu criei... É... Que eu já criei ao longo do tempo. Inclusive, tem preset específico pra aquele cliente. Tem preset específico pra... Pra sessão Newborn no estúdio. Tem preset pra... Newborn quando eu tô com luz artificial. Tem quando eu tô com JPEG. E, no caso, é... Enroll também, né? Então, tem sessão externa, tem tudo. Só que, tudo varia. Principalmente porque eu fotografo apenas em... Apenas com luz natural. Então, se tá um ano... Um dia nublado e eu tô fotografando... Cara, do nada entra uma nuvem e a foto fica totalmente azul. Por mais que eu estou fotografando com Kelvin 5200... Ou 6250... Também lembro mais os números certos. Né? Então, quando eu uso luz natural... A gente tem esse leve probleminha aí. Na verdade, não é um problema. É uma solução, né? Porque eu, particularmente, amo a foto de luz natural. Dá pra fazer com flash. Dá pra fazer com softbox e tal. Mas, eu não, não... Não, não, não. Eu amo a luz natural. Claro que posso mudar? Claro que posso, né, gente? Tudo é mudável nessa vida, né? Então, eu tenho aqui cinco fotos. Três delas... Três delas estão em JPEG, tá? Que são essas três primeiras aqui. E três delas estão... É, duas delas estão em roll. Vou subir um pouquinho aqui pra vocês verem aqui. Então, olha só. Eu tenho aqui o Newborn JPEG. Que eu clico e, praticamente, já deixo a minha foto pronta, tá? Como vocês podem ver. Essa aqui também é outra, ó. Que eu vou clicar aqui no preset. E a minha foto, praticamente, tá pronta. Vocês viram que até a manchinha aqui, ó. Meio que sumiu. Só que, olha como perde a qualidade essa imagem. Agora, eu tenho essa daqui, ó. Que ela tá chapada, né? Ela tá chapada porque ela é uma foto feita em roll. Então, se eu coloco esse preset aqui, ó. Ela vai deixar mais chapada ainda. Por isso que eu tenho aqui, ó. Um outro preset. Que é, inclusive, de aula de edição Newborn. Que eu fiz um dos últimos presets. E eu super utilizo ele, tá? Pra fotos em roll. Então, se eu utilizar aqui, ó. Numa foto JPEG também. Essa edição. Pode ser que ela não vai ficar boa. É, ela ficou escura. Né? Ó, ou se eu usar o Newborn artificial. Que é de luz artificial. Também não vai ficar legal. Então, é... Eu fiz um preset pra cada tipo de foto, tá? Só que eu vou mostrar pra vocês aqui. Vou editar agora. Uma foto em JPEG. Essa aqui tá em JPEG, tá? E eu vou editar uma em roll. Essa daqui tá em roll. E a pele da bebê, ó. Tá bem cheia de detalhes. Brutueiras, vermelhinhos. E detalhe que eu não perdi a qualidade aqui. Aqui, quando eu dou zoom, ó. Fica tudo junto, ó. Tipo, nem dá pra ver a sobrancelha do bebê, praticamente, né? Então, eu já perco super a qualidade. Quando eu jogo no programa pra edição, tá? Então, o que que eu começo? Eu começo aqui pra exposição, tá? Diminuo o contraste. Quando a foto está em JPEG, quando está em roll, depende, tá? Por isso que eu já deixo, às vezes, o preset pronto. E uma forma de você deixar a foto mais nítida é aumentando os brancos e voltando os pretos, tá? Os blacks aqui, ó. Highlights é... É iluminação... É... Ai, gente, esqueci agora. É... Luz. É o branco da luz. Luz mais branca. Alguma coisa assim. Eu não lembro como é que tá em português agora. Shadow. Eu vou mexer nas sombras, mas aqui eu quase nem preciso, tá? Então, aqui, ó. Os brancos é esses whites. Só que ele vai deixar a foto muito mais clara, tá? É... E pra eu dar mais nitidez, eu volto aqui os pretos. Os blacks, tá? O clarity. Que é essa outra ferramentinha aqui, ó. Quando a gente quer deixar a pele do bebê mais... É... Mais lisinha. Mais amanteigada, vamos embora assim. Uma pele boneca, a gente diminui o clarity, tá? Olha só a diferença, ó. Clarity baixo. Vou deixar o clarity normal. E, ó. Os detalhes, eles diminuem, ó. Só que se eu deixar muito, a pele vai ficar muito chapada, né? Vai ficar parecendo aquela pele de boneca lá. Aquela pele que não existe, né? Então, vai ficar sem um contraste, sem uma nitidez nessa pele. Então, eu particularmente não mexo no clarity quando eu já tá peg. Quando é roll, roll, eu puxo mais o clarity positivo. Pra deixar com mais textura. Porque eu posso vir, inclusive, inclusive no JPEG, posso vir aqui em shadow, que é sombras, e diminuir um pouco, tá? Mas, é... Eu normalmente não faço mais em JPEG, então... Né? Na faturação, eu também normalmente dou uma diminuída, tá? Deixo aí em 5, 10, menos, tá? Ou no Vivance, ou no Saturation aqui, tá? No Vibrance. E o que muda super a minha fotografia, ou melhor, a minha edição, o que deixa ela muito mais rápida, é quando eu mexo aqui nas tonalidades de cor, tá? Que é o Rune, que é a matiz, né? Então, eu vou mexer, por exemplo, aqui, ó, só nos vermelhos. Vou diminuir o vermelho, ou vou aumentar o vermelho. Vocês conseguem perceber aqui, ó, que a mancha do bebê, ela é uma mancha vermelha, certo? Então, se eu diminuir ela, ela vai praticamente sumir, ó. Ela vai ficar um roxo, que a gente vai mexer ainda na cor roxa. Só que eu tenho que cuidar o detalhe da boca. A boca do bebê também é vermelha, né? Ela é mais saturadinha ali, no vermelho. Então, se eu tirar muito o vermelho, ó, eu perco a cor da boca do bebê. Por isso que eu dou uma leve diminuída aqui, pra não perder tanta textura da boca do bebê. E eu venho aqui no amarelo, que o amarelo ainda mexe um pouquinho, tanto com... ele vai mexer um pouquinho com o verde ali, como vocês viram, ó. E pro vermelho. E eu puxo aqui um pouquinho pro verde, tá? Então, ó, ele deu uma calibrada já, em questão da cor que do... da brotueja aqui, tá? E aqui nos amarelos, é a mesma coisa. Normalmente, os amarelos é pra cor da foto, tá? Então, se eu quero deixar a foto mais amarela, menos amarela, eu também mexo aqui nos amarelos. O verde, depende, não tem nada muito verde aqui. Azul, praticamente... Ah, azul tem um pouquinho. Aqui o fundo ficou mais azulado. E aqui, o purple e o magenta. Magenta é quase não mexendo nas pintinhas do rosto dele aqui. Mas eu vou vir aqui em saturação agora, vou mudar da matiz pra saturação. E eu vou de novo mexer aqui, ó, nos vermelhos, ó. Eu vou tirar a saturação um pouquinho do vermelho. Não é muito, porque eu não posso tirar da boca. Do laranja. Só que, quando eu tiro do laranja, ó, se eu tirar demais, eu perco a pele do bebê. Então, eu tiro levemente e o amarelo. Bebês com icterícia. Isso é muito importante. Bebês que têm icterícia, aqui no matiz... Eu esqueci de pegar um bebê com icterícia. Aqui no matiz, você pode mexer aqui no amarelo e diminuir esse vermelho. Joga um pouquinho mais pro vermelho. E aqui no laranja, você joga ele um pouquinho mais pro lado esverdeado. Que ele vai compensar essas duas cores, tá? Acho que o pessoal do Instagram tá indo pro YouTube, né? Não vi mais vocês aqui. Então, tá. Então, olha só. Mexendo no amarelo aqui, você consegue, então, diminuir super quando o bebê tem icterícia. icterícia, que é aquele famoso amarelão, tá? Então, eu vou... Aqui o bebê, ele tem a pele bem clarinha, bem branquinha, então, ele não tinha icterícia, tá? Eu vou tirar aqui ainda um pouquinho do purple e do magenta, tá? E outro detalhe aqui, que é... Outro detalhe, que inclusive é nos detalhes, tá? É aqui no sharper, que você vai mexer na nitidez, tá? Então, eu vou chegar aqui mais perto do bebê pra vocês verem, ó, sem nitidez e aí puxando nitidez. Claro que ele vai granular se eu colocar demais. Então, eu coloco aí cinquenta, trinta e poucos, depende da edição, tá? E aqui, ó, noise reduction é redução de ruídos, tá? Então, eu vou puxar aqui, ó, pra reduzir os ruídos que a nitidez proporcionou. Então, ó, tirando ele, ó, dá pra ver mais ruídos. Puxando ele, fica uma pele de boneca de novo. Só que fica demais. Se eu puxar demais, então, eu também deixo menos, tá? Esses detalhes aqui, ó, da pele do bebê, existe essa ferramenta aqui, ó, que é o spot removal, tá? Que ele vai remover esses detalhes aqui da testinha do bebê. Porque eu, particularmente, não gosto de usar aqui no Lightroom. Como eu vou jogar a foto lá pro Photoshop, eu vou fazer essa edição aqui lá no Photoshop. Mas eu quero mostrar pra vocês... Peraí que eu pisei na... Numa tomada. Mas eu quero mostrar pra vocês a diferença dessa foto editada e não editada, tá? Então, dá uma super diferença na pele, na cor da foto. E olha só, os vermelhos, as sombras, aquela coisa mais fechada aqui, ó, da foto, ó. Já tá tudo mais ameno, né? Já consigo ver um pouquinho mais de sobrancelha aqui, ó. Esses detalhes aqui, ó, a pele do bebê, ela tava mais vermelha, né? Então, eu deixei ela mais branca. Claro que eu posso deixar, se eu quiser, mais amareladinha, mais avermelhada, com mais saturação, menos... Tudo depende do seu gosto, do que você gosta, tá? Do seu gosto na edição. Então, olha só. Essa foto aqui, agora, eu vou sincronizar com essas três fotos. Só que, vocês viram a diferença? Que uma tava mais amarela, a outra tava mais azul, aqui, ó. Essa tava mais azulada e essa continua mais amarela, né? Então, eu vou corrigir só esse detalhe aqui, da foto estar mais azulada, né? E a outra mais... Inclusive, a outra tá até mais clara. Essa aqui tá até mais clara do que essa. E aí, eu vou fazer o contrário. Isso foi uma nuvem que provavelmente passou na frente, né? Na janela do meu prédio e fez essa bagunça de cor. Mesmo estando com um Kelvin igual. Porque eu não fico mudando Kelvin durante a sessão. Então, praticamente, eu consigo... Olha, essa aqui tá menos vermelhinha. Então, eu vou puxar um pouquinho mais. Então, praticamente, eu consigo deixar a mesma tonalidade já aqui no Lightroom, tá? E isso, e que a foto foi diferente, tá? Porque passou uma nuvem, é do mesmo momento. O bebê tava posicionado, o mesmo bebê. Coloquei a toca e a câmera nozinha e mudou a luz. Então, eu consigo já deixar as mesmas cores aqui. Pra eu salvar tudo o que eu fiz aqui. Pra essa foto, por exemplo. Todos os positivos, os negativos da minha edição aqui. Eu vou vir aqui, ó. Nesse maisinho. E criar novo preset. Eu vou criar aqui o novo preset como... Deixa eu ver. Live edição. Vou colocar. Live edição JPEG. Então, eu vou criar ela, certo? E eu posso vir aqui, ó. Agora, na outra foto. É... Vou resetar essa foto aqui. E eu posso vir aqui, na live de edição, e clicar... Opa! Não é essa. Live de edição JPEG. E clicar nela. Que a foto já vai tá a mesma coisa como se eu tivesse sincronizado antes, tá? Só que eu preciso mudar que não ficou igual a outra. Mas tudo bem. Agora, eu vou fazer a edição aqui mesmo, no iTunes, de uma foto em roll, tá? Que dá toda uma diferença, principalmente na pele do bebê. Ó, esse bebê tem bastante brotoeja. Na verdade, eu vou pra essa. Que também tem bastante... Na verdade, não é brotoeja. É acne neonatal, tá? E tem algumas partes mais vermelhinhas. Tem bebês que dá pra ver muito mais o vermelho, tá? Só que é muito fácil de tirar também, tá? Então, eu também tenho o preset aqui. Que ele já deixa a minha foto praticamente pronta, né? Ó, o antes e o depois. Porém, eu vou resetar aqui e eu vou editar ela, então, total. Então, aqui na exposição, eu vou... Não, na verdade, nem vou precisar mexer. No contraste, eu vou puxar um pouquinho mais. Por que que o contraste, por exemplo, eu puxo pro positivo? E no JPEG eu deixei ele negativo. Porque o JPEG, ele já tem uma nitidez na foto. E o RAW, quando você coloca no Lightroom ou propriamente no Photoshop, ele perde essa nitidez. Ele deixa a foto chapada, né? Então, eu preciso deixar um pouquinho mais de contraste, tá? Então, aqui, na luz branca, aqui no Highlights, aqui, eu vou diminuir, vou fazer ao contrário. Nas sombras, eu vou aumentar, vou puxar pro positivo aqui. Nos brancos, aqui, eu nem vou mexer. E eu vou voltar um pouquinho no Blacks, aqui. Nem tanto. Vocês percebem que a pele da bebê tá bem amarela? Ela tinha a icterícia, essa bebezinha. Então, eu vou puxar aqui, bem pouquinho, o Lightroom, até aqui, tá me dando, ó, 3 positivo, mais 3, pro magenta aqui, pro roxo, né? Pra deixar a foto, rosa, pra deixar a foto mais avermelhadinha, tá? Então, eu vou, aqui no Clarity, outro detalhe, aqui no Clarity, eu jogo pro positivo, porque eu gosto de mais, é, mais pontos de nitidez, tá? E a saturação, eu diminuo um pouquinho também, tá? Já dá uma diferença, opa, entre uma foto e outra, tá? Sem edição e editado. Agora, eu vou vir aqui pra matiz das cores, e eu vou mexer no vermelho, tá? Não vou tirar tanto o vermelho aqui. Ó, se eu puxar muito, vai ficar muito vermelha. Como ela tem a icterícia, eu vou deixar essa foto um pouquinho mais verde, porque se eu puxar pra cá... Nossa, nem tá mexendo com as meus amalucos, tá assim. Aqui. Eu preciso puxar mais essa aqui. Então, eu mexi um pouquinho, deixei ela mais verde, porque é mais fácil eu controlar aqui das cores, tá? E eu ainda vou tirar a saturação. Aqui do rosa, eu não vou mexer na saturação, porque senão... E nem na cor, tanto, porque senão eu mexo na cor do fundo, né? E aqui eu vou vir em saturação. Detalhe. Não tem nada azul nessa foto. Só que se eu tirar o azul, ele vai deixar aqui, ó, mais escuro, porque tem as sombras. As sombras deixam a foto mais azulada, tá? Vou diminuir um pouquinho só o vermelho. E o laranja, eu também não posso diminuir muito aqui, porque senão eu vou perder a pele do bebê. A cor da pele do bebê. E o amarelo, eu vou diminuir um pouquinho mais, pra tirar mesmo aquela... Aquela... Aquela cor da iterícia. Ah, no JPEG, eu acabei pulando essa parte aqui da iluminação, que é a iluminação das cores, tá? Então aqui, ó, no amarelo, ó... Eu quase nem mexo no amarelo, mas no laranja, ó... Eu consigo mexer na pele. Claro que se eu deixar demais, fica exagerado, né? Então, eu vou dar uma clareada na pele dessa bebê. Então, ó, o amarelo, como vocês viram, tá mexendo lá na headband apenas. Nem tá mexendo quase na pele, né? Então, esse eu nem vou mexer, mas no laranja eu vou. E aqui, no vermelho, eu vou tá mexendo nas cores mais rosa, tá? Então, eu também quase não vou mexer. O azul eu vou tirar, verde e tal, deixar mais claro. E eu vou descer aqui agora pros detalhes. Quando a foto está em roll, ele já puxa um pouquinho aqui a nitidez, tá? Mas eu deixo em 40 ou 50, normalmente, nitidez. E venho aqui na redução de ruído, né? E também deixo a pelezinha um pouquinho mais delicada, tá? Caso o bebê não tenha tanto detalhe como na pele dela, a pele dela tem bastante acne neonatal e pelezinhas aqui descascando, né? Então, eu não deixo tanto a redução de ruído puxado. Por quê? Eu vou utilizar o meu plugin lá no Photoshop pra amenizar esses detalhes da pele, né? Usando esse plugin. Porém, eu vou jogar ainda um pouquinho de nitidez. E antes, eu vou tirar detalhes por detalhes lá no Photoshop, tá? Então, fui aqui, beleza? Vou mostrar a diferença de uma foto pra outra. Essa tá mais amarela, essa tá mais branquinha. E questão de cor também. Eu até, normalmente, recorto as fotos aqui no Photoshop, no Lightroom. Mas eu prefiro muito no Photoshop. Eu vou agora exportar apenas essas duas fotos aqui lá pro Photoshop pra gente falar sobre as diferenças, tá? As cores, tonalidades de cores, deu pra entender aí... Deixa eu me pôr. Deu pra entender ali que as tonalidades de cor, você pode já deixar tudo pronto no Lightroom. Você não precisa jogar lá pro Photoshop e organizar essa parte da tonalidade de cor. Você pode selecionar uma e editar uma e sincronizar todas as outras, tá? Deixa eu ver se alguém tá... Realce, nananã. É isso aí. Altas luzes. Onde clica pra comparar o antes e depois? Vou mostrar aqui pra você, Adalberto. Aqui no Lightroom, você vai clicar... Deixa eu voltar aqui pro Photoshop. Você vai clicar aqui, ó, nesses dois Ys, que tá bem aqui no cantinho, ó. E você vai comparar o antes e o depois, tá? E aí, você deixa lá maior e o antes e depois, tá? É isso aí. Então, gente, deixa eu conversar com vocês por aqui, então. Enquanto eu exporto essas duas aqui, que exportar é simples, né? Eu quero, mais uma vez, reprisar pra vocês o quanto isso é importante na edição, tá? O quanto a qualidade da imagem é importante na edição. Então, é importante que vocês façam as fotos em RAW. E parem de ser aquela pessoa Nani Belindia, antigamente, que não fazia as fotos em RAW. Porque eu sou aquela que usava, defendia e hoje... Ai, meu Deus, a gente muda, né, gente? A gente muda, a gente muda e é assim mesmo. Então, tá, deixa eu ver aqui... Ah, olha aqui, ó. A Lunar Formaturas já passou um detalhe aqui do teclado, que é só apertar no Y, tá? É um atalho do teclado, né? É só apertar no Y que já vai pra parte ali de mostrar o antes e depois. Do Lightroom, é um programa que eu quase não uso os atalhos do teclado, tá? E é isso, é burrice minha, na verdade, ó. Mas é uma coisa que eu aprendi aí com o pessoal aí, viu? Fala que a gente não pode ser ignorante, a gente tem que ficar em constante aprendizado, né? Então, no Photoshop não, no Photoshop eu já faço muito mais isso. Vou compartilhar aqui com vocês de novo. Então, eu exportei essas duas fotos aqui. E agora eu vou jogar elas lá no Photoshop pra fazer a edição delas. Eu já joguei já as duas. Existe uma... Aqui uma mudança no Photoshop que eu vou mostrar pra vocês. Que é quando você clica em Preferências ou Ctrl K. Ó, já tô muito mais nos teclados, né? E vocês vão mudar a... Quando vocês jogam a foto pro Photoshop, normalmente ela já abre em JP. Já abre normal aqui sem precisar... Sem abrir nenhuma tela de edição, né? Quando você coloca essa parte aqui... Deixa eu lembrar onde... Aqui, ó. Filinho. File in Handing. Camera Roll. Performance. Oh, Filinho in Handing de novo. Automaticamente todos os suportes de JPEG suportados. Quando a gente joga uma foto em JPEG dentro do Photoshop, ela vai... Ai, ela não abriu porque ela já tá aberta. Pera. Pera. Que eu quero mostrar. Quando você joga aqui, ele vai abrir uma tela como se fosse a edição do Lightroom pra você editar tudo aqui, ó. A exposição, contraste, sombras. Aqui eu tenho vários detalhes aqui, ó. Do clarity e texturas, né? Então, ele vai abrir tudo isso aqui que tem lá dentro do Photoshop, tá? Só que eu prefiro particularmente editar no Photoshop, no Lightroom, tudo. E depois eu faço só os detalhes aqui no Photoshop, tá? Então, eu tirei esse detalhe que eu deixei colocado ali. Nossa, gente. Hoje eu tô esquecendo algumas palavras fáceis. Então, tá. Já abriu a minha foto aqui, certo? Eu tenho algumas actions prontas que eu fiz pra mim. Faz tempo já. Algumas eu também ganhei. E o pessoal sempre fala... Inclusive, hoje, na caixinha de perguntas, teve algo do tipo... Ah, eu não sei criar camadas. Eu me perco com as camadas. Eu, particularmente, quando eu comecei, não criava camadas. Deixava só nessa e mandava ver. Dá pra fazer isso? Super dá. Hoje eu crio trocentas camadas. Mas isso vai de hábito, tá? Se você não tem hábito de ir criando camadas, comece a criar hoje. Cria uma camada, edita, vai lá criar outra. Às vezes eu até esqueço de criar outra camada e vai passando. Só que, dá uma diferença quando você erra ou quando você precisa diminuir a saturação de algum detalhe. Então, é... Eita, deu um soluço. É bacana criar camadas. E pra você... Um atalho pra você criar camadas é o Ctrl J, tá? Ou você vem aqui na camada, botão direito e duplicar layer, duplicar camada, tá? Então, eu vou editar essa camada duplicada aqui. E a primeira coisa que eu vou editar aqui são os detalhes, tá? Eu vou vir aqui, ó, com a ferramenta do curativo, tá? Spot Handling Blush Tool. Eu vou usar esse primeiro aqui. E eu vou tirando, vou só clicando nos detalhes. Só que eu quero mostrar uma coisa muito legal pra vocês, que é... Quando a gente não tem paciência, normalmente pra editar, a gente deixa a foto menor, certo? Aumenta a bolinha e sai clicando, certo? Sai clicando e perdendo, ó... Fazendo texturas nada a ver no rosto do bebê, tá? Olha só. Nada a ver, ó. Pegou a sobrancelha aqui do bebê. Então, gente, nesse momento aqui, a gente precisa de paciência. Principalmente quando tem uma pele cheia de acne, como essa daqui. Então, eu vou diminuir a minha bolinha aqui. E eu vou clicando, praticamente, acnezinha por acnezinha. Muito, muito trabalho. Dá muito trabalho? Dá, gente. Dá muito trabalho. Mas, pra essa pessoa, pra esse cliente, por exemplo, eu não deixei, eu não fiz todo esse trabalho em todas as fotos. Ou melhor, aquele eu acho que fez a edição do Photoshop mais básica, do Lightroom mais básica, tá? E fez pouca coisa de tirar aqui, que foi com o plugin do Portraitry, tá? Que eu vou mostrar pra vocês depois como que ele funciona. Então, vou tirar aqui todas as acnezinhas mais próximas, sem perder textura. Às vezes, tem acnez bem no meio, aqui, ó, próximo do olho. E, dependendo de onde você clica, você tira, você perde aquela linha que tá no olho do bebê, certo? Então, por isso que é interessante o zoom, por isso que é bom dar o zoom, tá? E, ó, a tela do meu computador, ela não é grande. Ela é uma tela pequena e super dá pra enxergar tudo. Quem tem tela maior, dá pra enxergar melhor ainda, certo? Então, tá. Tirei aqui a grande parte dos detalhes, certo? Agora, aqui nesse olhinho do bebê, ele tá mais escuro, né? E aqui eu também tenho... é como se o bebê tivesse tido uma noite mal dormida, né? E tá com aquela cara de... com aquele olho roxo de sono. Mas, na verdade, não deve ser isso. Então, eu vou usar a ferramenta Brush, que é o B, de atalho do teclado, tá? Vou diminuir aqui a minha bolinha, que eu diminuo e aumento nos colchetes, só que depende do teclado, tá? Tem teclados em... acho que em inglês, que ele não diminui aqui. Acho que ele... depende. Muda o teclado, muda... muda esse detalhe aí. Mas vai clicando aí, gente. E aí, eu vou deixar numa opacidade de 20, 18, mais ou menos, pra deixar um pouquinho mais claro, opa, aqui nessa parte do olho do bebê. Só que, ó, já tá uma cor aqui pegada, né? Só que eu vou pegar uma cor bem próxima aqui, mais clara desse local que eu quero clarear. E eu vou passando, então, esse Brush, tá? Vou passar aqui debaixo dos bolsões também, do olho do bebê. Esse outro detalhe aqui. E aqui, ó, onde tem umas manchinhas, ó, das acnes e tal, da onde eu tirei, eu também vou passando, ó. Vou diminuindo. Então, eu já consigo deixar a pele do bebê bem mais harmoniosa aqui, com essa pequena edição, tá? Aqui, ó, outro detalhe, ó, o escurinho ou vermelho do olho, abaixa a opacidade aqui, ó, dessa ferramenta. Alt pra copiar, tá? E aí, você vai pintando aqui onde tá mais escuro, tá? Vou deixar até... opa, vou deixar até um pouquinho mais claro aqui. Deixar mais pintadinho. Ficou muito! Peraí, deixa eu voltar bastante aqui, que eu passei... Esse pincel, quando você passa ele muito, ele fica... dá um aspecto de chapado. E eu passei ele demais, eu perdi a textura da pele do bebê. Por isso que é interessante que você diminua a opacidade dele, tá? Quando você não diminui a opacidade dele, deixa em 100%, ó, você pinta com ele, tá? Então, opacidade menor vai deixando essa pele mais suavizada, tá? Então, eu vou dar mais uma pintadinha. Aqui eu diminui mais essas sombras, ó. Clico no amarelinho, ele vai copiar a cor mais amareladinha, tá? Quando eu clico em outras mais escuras, ele vai pintando mais escuro. Por isso que, ó, cada local que eu vou, eu vou clicando, copiando a cor mais próxima da pele, pra deixar essa pele o mais uniforme possível, tá? Ok, aqui na testinha eu vou dar mais uma pincelada. Praticamente, se você não tem o plugin, se você não conseguir baixar ele, mas ele é super fácil, é... pra baixar esse plugin, você pode utilizar essa ferramenta do brush, tá? E fazer essa edição de pele, só que ela mais fina, tá? Um detalhe que o pessoal sempre me pergunta, Nani, a mão do bebê, esses detalhes aqui, ó, que tá descascando, você tira? Não. Por quê? Eu sempre falo, eu explico pros pais o porquê que eu não tiro. Porque o bebê é uma característica desse momento do bebê. Então, se a gente tá guardando memórias desse momento do bebê recém-nascido, e ele tá descascando as mãozinhas e os pezinhos, eu deixo, tá? Eu deixo. Agora, se a mãe falar assim, não, Nani, eu quero que você tira. Aí eu tiro, mas eu cobro um valor à parte, porque dá um super trabalho, tá? A minha edição no meu orçamento é uma edição básica, tá? E aí, ela é até menos do que isso, do que eu tô mostrando pra vocês. Essa aqui é uma edição fina, certo? Então, tá. Fiz a edição aqui da pele do bebê. Agora, eu vou duplicar mais uma vez a camada, Ctrl J, e eu vou aplicar nitidez, que eu vou vir aqui em filtro. Ai, cadê? Deixa eu lembrar. Other, High Pass. E eu deixo aqui em 10. E, ok. Aqui, ó, do ladinho aqui da opacidade, aqui das camadas, eu vou vir em Soft Light ou Overlay. Ó, dá uma diferença entre Soft Light e Overlay. O Overlay deixa mais nítido, e o Soft Light deixa menos nítido, menos, é... Menos os pretos ali. Então, eu vou deixar, só que ele tá em 100% aqui, ó, de nitidez, tá? E aí, deixa eu mudar aqui. E aí, eu vou mostrar aqui, ó, tirando e colocando essa nitidez, ó, quanta diferença já dá na foto. Só que não tá demais. Então, eu vou vir aqui e vou diminuir um pouquinho essa opacidade dessa nitidez, certo? Fiz. Agora, eu vou juntar todas as camadas. Ctrl, Alt, Shift, E. Criei uma nova camada, né? E agora, eu vou vir no meu plugin, que veio em filtro. Por Triton. E eu vou clicar aqui, ó, nesse botão aqui, tá? No Pick Mesh Color. E eu vou clicar na pele do bebê. Vou clicar nela, nas partes mais escuras, nas partes mais claras. E ok. Ele já veio e deixou o rosto do bebê extremamente boneca, ó. Todos os detalhes, ó, eu praticamente não vejo. Antigamente, eu pegava a borracha, tá? E eu ia deletando, tipo, a sobrancelha, pra ter nitidez, porque eu queria a pele do bebê super chapadona, sabe? Então, eu diminui. Eu ia lá e deletava, tipo, da boca, dos furinhos do nariz e tal. Fica ok? Fica. Hoje, eu procuro... Deixa eu voltar aqui. Diminuir a opacidade também, pra não dar tanto esse efeito de boneca. Porque a gente já fez uma super diferença nessa foto, né? A gente já editou cor, a gente já editou pele, né? E o Portrait, ele só vem pra dar uma suavizada. Vou juntar todas as camadas aqui. Gente, a minha live tem 10 minutos só. Pra acabar no Instagram. Teve uma pergunta aqui da Luciene. Qual o melhor pra baixar o programa pra edição? Notebook ou computador? Os dois? Tanto faz. Você consegue baixar os programas tanto no notebook quanto no computador. A diferença entre um e outro é que um você pode carregar pra todos os lados e o outro vai ficar na sua mesa, né? Você não consegue carregar muito pra outros lugares. Mas se ele tiver uma memória boa, tiver bastante... Ai meu Deus, a memória RAM lá, a velocidade e tudo mais, você baixa qualquer programa. Esse computador aqui, ele tem inclusive programa de edição de vídeo. Que ele é super pesado, né? E ele manda tudo... vai embora tudo. Eu vou salvar essa foto aqui. Na verdade, eu vou mexer aqui ainda nas cores. Eu tô achando essa foto muito chapada. De cor. Eu gosto da minha foto mais amareladinha, mais de corzinha. Então, eu vou mexer aqui. E agora eu vou salvar ela e mostrar pra vocês a diferença entre a primeira foto. Agora eu salvo em JPEG a maior qualidade, tá? Vou pegar essas duas aqui. Olha só. Essa é a foto sem edição. Então, essa é a foto terminada no Lightroom e depois no Photoshop, tá? Ó, tava azulada essa foto. Daí ela ficou mais amareladinha, né? E ó, essa daqui é a foto que saiu do Lightroom. Então, ela fez essa daqui, essa e aí essa. Então, já dá uma super diferença na edição, tá? No Photoshop, a JPEG... Ai, eu apertei de novo aqui. Meus bichos ficam doidos. Deixa eu mudar vocês aqui pra vocês me verem. No JPEG é a mesma situação de tirar o detalhe da pele, de colocar nitidez, de passar o filtro, tá? Só que ele perde muito a qualidade, tá? Ele perde bastante a qualidade. Deixa eu ver, perguntar aqui. Tatiane, o plugin é pago, tá? Tatiane tá perguntando aqui. A Francieli tá perguntando se a live vai ficar salva por sete dias pra quem não é meu aluno, tá? Pra quem é meu aluno, vai ficar salvo lá dentro da plataforma do curso, tá? Então, e pra quem não é meu aluno, vai ficar salvo por sete dias. Deixa eu arrumar esse foco aqui da câmera, que às vezes ele buca, 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 buca. Por que vocês não conseguiram baixar, gente? Olha, a Roberta falou que já usa muitas das dicas. Que bom, gente. Vocês vão conseguir baixar esse plugin. Depois eu vou mandar o endereço ali do site pra vocês baixarem, tá? Gente, agora bugou a minha câmera aqui. Agora não quer nem me focar mais. Parece que queimam. Tô zoando, gente. Hoje eu fiz uma zoeira comigo também. Tá. Aí preciso ficar mais perto pra ela me focar. Acho que tá faltando é luz aqui. Então, gente. É... A Francieli perguntou aqui. É melhor salvar no Lightroom e ir pro Photoshop ou do Photoshop pro Lightroom? Vai do Lightroom pro Photoshop, tá? É interessante que você primeiro edite no Lightroom o máximo que você pode. Que é tirar o vermelho, às vezes, da pele. É... Que é... Aquela... Aquela... Harmonia de cores na sessão inteira, tá? Também é interessante que você já consegue diminuir muita coisa. Tem muitas vezes, na grande maioria das vezes, quando o bebê não tem detalhe no rostinho, como essas fotos que eu baixei aqui pra vocês, é... Eu, normalmente, passo só no Lightroom e não vou pro Photoshop. Faço tudo que eu puder no Lightroom, sincronizo tudo e mando embora. Então, é... Quando o bebê tem uma pele boa, quando o bebê tem uma pele mais cheia de detalhes, como esses aqui que eu mostrei pra vocês, aí, sim, eu preciso jogar lá no Photoshop. Aí, a Kelly, às vezes, quer morrer de tanta edição de foto desses detalhes aí, tá? Mas, quanto eu posso, eu já edito lá no Photoshop, tá? No Lightroom, desculpa. É... Vai acabar a minha live no Instagram, mas não tem problema. No YouTube vai continuar. E eu acho que vocês estão... Acho que a grande maioria tá aqui. Então, tá tudo certo. Então, gente... É... Eu vou voltar aqui, vou compartilhar a tela aqui de novo. E eu... Como aqui eu tenho um pouquinho mais de tempo, eu vou editar essa foto aqui, JPEG, tá? Então, olha só. Quando eu dou proximidade a essa foto, eu já perco, como eu falei, várias partes de nitidez. Ó, o cabelo do bebê, por exemplo, eu já perco uma nitidez, né? Então, as ferramentas são as mesmas. Eu vou utilizar aqui, ó, esse curativinho aqui, tá? Pra gente tirar esses detalhes da pele. Dou um zoom, tá? Só que, cara, se eu der mais um, eu perco aonde tá o bebê aqui. Né? Ele some esses detalhes do bebê. Então, eu vou tirar aqui, ó. Principalmente essas manchinhas vermelhas. Que isso daqui eu não consegui tirar totalmente no Photoshop. Mas é muito mais rápido. Ele tem muito menos... É... Essas brotuejas, essas acnes neonatais do que a outra bebezinha que a gente tava editando, né? Então, foi. Ok. Tirei o máximo que deu. O nariz, esse detalhe aqui do nariz, cara, eu não mexo. É outra característica que é só de pouco tempo, tá? Ah, mas se a mãe pede... Cara, se a mãe pede, nós vamos aumentar aqui. E vamos indo a crisinhas maiores. E aí, depois, a gente vai diminuindo pelas menores, tá? Aqui, ó, do lado do nariz, ó. Já fiz uma coisa mais rápida aqui, ó. E já saiu um pouco a... A forma do nariz aqui do bebê, tá? Só vou editar isso aqui, ó. Vou ir com o B, lá do brush, tá? O B. Vou clicar na pelezinha aqui, ó. Porque aqui tá mais escuro, mais vermelhinho, ó. E vou deixar mais suavizado esse detalhe aqui, ó. Aqui também. No olhinho do bebê. O detalhe da testa aqui, que tá... Não tanto harmoniosa. Mas principalmente onde tava as brotuejas ali, né? As ácines. E aqui, ó. A... A... O rosto do bebê tá muito mais claro que o bracinho, né? Opa. Exagerei no tamanho da bola. Então, eu vou deixar um pouquinho mais clarinho. Esse detalhe aqui da pele do bebê, tá? Ok. É... A foto, então, tá salva. Gente, esqueci. Não, tô compartilhando tela. Não lembrava se tava ou não. Ai, meu Deus. E aí, eu tenho os detalhes na manta aqui também, gente. Que é uns branquinho, ó. Vou tirar aqui esses detalhes também, ó. Que aparecem. Esses aqui eu não preciso de tanta precisão, tá? Às vezes eu vou tentar tirar alguma coisa e é da tela do computador. Porque a Nani fica guspindo na tela, né? Mas tudo bem. Então, eu vou fazer a mesma esquina. Ó, eu não dupliquei camada, tá? O pessoal que não duplica camada, tudo bem, tá? Não duplicar camada. Mas, caso precise uma hora, né? No caso agora, eu vou colocar o... O preset aqui, o negócio aqui. O filtro de nitidez. Então, o filtro eu preciso deixar... Diminuir um pouquinho a opacidade. Então, eu vou copiar a camada, duplicar a camada. Vou vir aqui nos filtros. Vou deixar em 10 também. Vou vir aqui em soft light, tá? E eu vou diminuir a opacidade. Porque ele ficou exageradamente demais. Só que ele ficou bem melhor, com bastante opacidade. Vou juntar, então, as duas camadas, tá? E aí, eu vou copiar... Eu vou criar uma nova camada. Para, Photoshop, de ficar gritando. Vou criar uma nova camada aqui. E vou vir aqui nos filtros. Portraitory. E vou fazer o mesmo esquenta aqui, ó. Clico na pele do bebê. Dou ok. Nossa, que pele chapada. Daí, ficou demais. Então, eu vou diminuir aqui um pouquinho, tá? Quero mostrar para vocês também a diferença. Acho que eu tenho que diminuir um pouquinho mais. Da primeira foto para essa foto. Só que eu também estou achando... Ó, eu vou juntar as duas camadas. Para juntar a camada, é Ctrl E, tá? Ou você seleciona as duas e clica com o botão direito. Vai ter alguma coisa de juntar a camada ali, tá? Adicionar a camada. Eu vou deixar essa minha foto um pouquinho mais quente. Então, eu calibro aqui o amarelo e o vermelho. E eu vou salvar ela aqui. Colocar um rasinho aqui. Ó, e detalhe. Ela já está me dando o JPEG aqui, ó. Tá? A outra, por mais que eu exportei ela... Ah, não. Mentira. Pera. A receta é o que eu falei. Quando a gente tem várias camadas aqui, ó. Quando a gente vai salvar a foto, ela vai tentar salvar em PSD. Por quê? Porque a qualidade... O tanto de camadas ali, você pode salvar em PSD e pode mexer quando quiser, tá? Uma vez ela até salvava, mas, cara, eu nunca mais mexia nessas camadas. Então, hoje eu só salvo em JPEG. Como essa aqui só tem uma camada, ele já está salvando direto em JPEG, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês a diferença. Deixa eu copiar essa para cá. Ah. Então, olha só. Essa é a foto direto da câmera em JPEG, tá? Essa é a do Lightroom e essa é a edição final do Lightroom e do Photoshop, tá? Então, dá uma super, super diferença, né? Então, gente. Essas são as edições. Deixa eu colocar vocês aqui só para me ver de novo. Essas são as edições básicas que eu normalmente faço, tá? E um dos segredos que eu... Tipo assim, antes eu achava a minha foto horrível, depois eu vi o quanto ela pôde ficar melhor, foi mudando a qualidade da foto. Teve até gente, alguém que falou aqui no chat... Cadê o chat? Que nunca fotografou em JPEG, né? Cara, eu era uma tapada. Tipo assim, não é errado, porque eu ainda fotografo em JPEG. Sessão de acompanhamento, sessão de temática, sei lá, sessão... Sei lá, outros tipos de sessão, eu até fotografo em JPEG ainda. Mas o RAW deixa uma infinidade de opções para você mexer nas fotos, para você editar, para você não perder qualidade, né? Por isso que eu particularmente hoje só fotografo em RAW, tá? Gente, então, finalizando a nossa live aqui, eu quero dar uma super notícia, tá? Que é o desafio do Enriquecimento Newborn, que as inscrições já estão abertas, tá? E eu vou compartilhar o link para vocês se inscreverem lá no meu grupo do Telegram, tá? Então lá no grupo do Telegram, eu vou depois compartilhar o link para vocês serem os primeiros a se inscreverem no desafio do Enriquecimento Newborn. Nesse desafio, inclusive, lá no grupo do Telegram, eu já coloquei algumas aulas que eu vou abordar, que vai ser a edição mais rápida, tá? Aqui, eu mostrei como editar passinho por passinho. Vocês viram que eu tenho uns plugins ali? Então, vou mostrar para vocês como facilitar mais ainda a vida de vocês lá no desafio do Enriquecimento Newborn. Como você faz para faturar, qual é a melhor forma de você vender, tá? Qual a melhor forma de você posicionar o bebê, qual a melhor forma de você dirigir uma sessão Newborn, tá? E aí, claro, a gente dá a abertura para a nova turma do Fórmula do Newborn depois do desafio, tá? Então, gente, saiam da live depois que eu terminar aqui e vão lá para o meu grupo do Telegram para vocês fazerem parte do desafio do Enriquecimento Newborn, que ele estará imperdível, tá? Ele já está bem legal, os temas estão super show e o desafio, ele é um gostinho do Fórmula do Newborn, tá? Ele é um gostinho. Por que ele é um gostinho? Porque ele é 1%, uma parte, só que uma parte super completa do meu curso, que é o Fórmula do Newborn, tá? Então, gente, além disso tudo, eu vou postar uma foto agora lá no Instagram do Fórmula do Newborn, tá? E se tiver 20 comentários me falando sobre a live, o que vocês acharam, quais foram os seus insights, se teve alguma coisa que vocês aprenderam, eu vou disponibilizar o PDF lá no meu grupo do Telegram e também vou disponibilizar o site para vocês baixarem esse plugin do Portraitory, tá? Que é maravilhoso para a gente editar foto, tá? Se caso ninguém tiver conseguindo baixar ele, vou fazer um videozinho rápido e postar lá também para vocês aprenderem a baixar, beleza? Gente, vou ficando por aqui. Pela primeira vez na televisão, o meu Instagram não parou. Ele é de lua, então tá, deve ter me liberado para fazer live de mais de uma hora. Instagram é bem louco mesmo. Gente, a live vai ficar salva apenas no YouTube, tá? E a live não vai ficar salva no Instagram, porque ali vocês viram que quase nem dá para me ver, né? Dá para me ver aqui, que eu compartilhei tela e tudo mais, então vocês vão me conseguir ver melhor. Gente, então é isso por hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que essa live ajude muito vocês. Revejam essa live novamente, tá? E estudem essa parte da edição. Eu garanto que vocês vão cada dia estarem melhor e melhor na edição, tá bom? Gente, então um super beijo e até semana que... Ou melhor, até semana que vem com live, né? Mas até hoje é noite, até depois. Tchau, tchau.